Fala aí galera do canal do Shadow Games, estamos aqui, acabamos de passar a fita do aniversário lá, acho que eu ainda não tenho 9 moedas, é só verificar que eu tô louco pra pegar aquela magma ali cara, puta eu tenho um 8, preciso só mais uma. Agora a gente vai dar segmento aqui ó, no cartão magnético, vamos pra festa lá que o retardado tá bolando, puta, esqueci desses bichos, puta, tem mais de um cara. Fala, Fala, Fala. Tô perto da base ainda, que é... Dei mole, mas é que eu tenho vida. E não tinha muita vida também não. Vamos passar essa fita pra lá, né? Vamos lá. Rokom to Paradis. Tô vindo ao paraíso. Já era aberto. Vou pegar aquilo ali. Fechamos. Ó, dois negros. Ó, cara, fiz uma balada aqui em cima. Vamos jogar. Se gosta de brincadeira, tipo jogos mortais. Vamos ver o que ele tem pra mim aqui. Vamos ver o que ele tem. É... 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 O que você diz? Na realidade o mais tenso mesmo até agora Foi o pai Ele era chato Ele dava medo de Opa O pai era complicado Ele me deixava tenso Com medo de dobrar a esquina De cara com ele A mãe nem tanto Tipo, tinha como Escutar ela e tal, se tá ligado Ela só vinha aqueles bichinhos Queimava E E já era Era mais tranquila Agora o pai Esse era true Até agora o melhor do chefe do game Tá O que te repete? Reparo Vou conseguir Reparar aquela Aquela arma Aquela arma Aquela arma Não dá Bosta Doente Putsu Apareia Apareia A A Ah, 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 ah Vamos ajeitar aqui, ó O inventário Isso pra cá Deixa eu ver que eu posso puxar Vamos lá 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 0814 0621 0621 0514 0514 Oh, come on! Take a chance! You never know! Oh, come on! I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do Oh, come on! Oh, come on! Olha o jeito! Prendendo os macetes! Tá quase! Pronto! Espera! Pronto! Uh! Não, um momento! Agora eu não posso pegar a máquina? Ah! Muita! Ah, ele tem que te合ar! Eh... Agora eu posso pegar a Magno. 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 Agora eu cortei aqui na tela do save. Porque... Porque... Demora um pouquinho, né cara? Então, fragilizar o progresso. Vamos lá. Agora eu posso pegar a Magno. Agora eu posso pegar a Magno. A Magno. Agora eu posso pegar a Magno. Vou pular Vou pular Atenção Bateria em algum lugar Atenção A munição Graças a Deus Mais uma munição E mais E mais Essa aqui é a bateria Atenção Atenção O medo do separado de explodir é o mesmo que envolaçar a munição. Vamos ali... Vamos tentar aqui ou não? Bosta! Pô, esse cara gosta de explodir as coisas, hein? Deixa eu falar... Bom dia! Hardships do time that makes you a man, you dickhead! Mmm, damn! That's kinda smart! Oh, damn! I'm not gonna die! Oh, damn! I'm gonna die! Ah, damn! Ele tem um bom gosto musical. Eu gosto do senso de humor dele. Vamos lá. 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 Vamos lá.